Opa Neguinho E já começa a apanhar Esse neguinho me abraça, cresce e me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira posso ensinar, se quiser a paz se tira Valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar Opa Neguinho na estrada Opa Neguinho começando a andar Opa Neguinho na estrada Opa Pra lá e pra cá finge que coisa mais linda Opa Neguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar Já começa a apanhar Desce neguinho me abraça, cresce e me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira Se que será Valentia Liberdade só por se esperar Opa Neguinho na estrada 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto